Alô pessoal, na paz de Cristo, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje mostrando e testando a sonoridade desse violão aqui da Glass Guitar, o CLC 39C, esse aqui o CB quer dizer de Sunburst, tem o BK, o Black, o Natural que seria o N, e vamos ver a sonoridade dele, é um violão assim bem de entrada, todo em lindem, mas surpreendeu pela sonoridade acústica dele, ele não foi um violão com uma ênfase tanto nos graves, aquele som às vezes chega a estar meio abafado, eu gostei bastante do som dele, é um violão tradicional, com o braço assim mais largo, você gosta, para quem não está acostumado com violão de nylon, tá rachas assim, como essa aqui já é um violão usado, eu já vi que elas são meio frágeis, então aqui não vai aparecer, mas ela já apresentou levemente uma rachadurinha ali, então quer dizer que futuramente vai dar problema sim, tá? Então as tarraxas importadas, tem que cuidar muito, a propósito quando vocês girem, você tem que sempre pegar ela bem à base aqui, ó, às vezes o pessoal pega e se pega bem nas pontas, né, tipo, a pressão tanto aqui como aqui, isso também é o judia da tarraxa, que às vezes a qualidade dela já é duvidosa, então você pegar e usar assim, ó, então aqui você vai ter uma base muito maior, não vai forçar tanto as pontas, muitas vezes quando elas são mais vagabundinhas elas quebram mesmo, tá? Esse é um violão com acabamento bem legal, até considerando, né, o preço, apesar de ele não é menos mais barato, tá? Tem essa aí, filete aqui em ABS, o cavalete aqui dele é em madeira, tá? Uma madeira nessa mais escura, o Sunburst é um acabamento até bem bonito assim, considerando, né, o valor, né? A pré dele, afinador digital em três bandas, né? Então aqui, ó, fica a muda de cor quando ele tá... vou ter aqui o volume, o grave, o médio, o agudo, que é o necessário pra você, ao menos, tirar um bom som, não tem fase, nem nada mais, a saída dele aqui é muito parecida com o... nos Tajima, né, normalmente eles usam a roldana como saída já P10. Vou ver a sonoridade dele aqui, vou fazer uns acordes abertos, tem um bom volume nesse violão, tá? Aqui ele aparece bem os agudos, né? Ó, vou fazer de Lhá, eu gostei bastante da sonoridade acústica dele, os solos, ó. Vamos ver ele plugado, ok? Enfinou bem. Vamos ver, ó, ele... vou ligar uma caixinha aqui, caixa pra instrumento de cordas acústico, tá? Uma bala de vinte, pra você não sabe, vamos ver se... Aqui eu estou flat, tá? Poderia botar um mais grave, um agudo. Aqui já puxou um pouco mais de médio, né? Poderia equalizar. Tirar um pouco do médio, botar um grave e um pouco mais do agudo. Vamos ver. Vai mesmo. Um pouco mais de volume. Um pouco mais de volume. Um pouco mais grave aqui, hein? Então, uma boa pedida, né? Eu não vi ninguém mostrando esse violão aqui no YouTube. Como entrou aqui pra mim, esse aqui já é usado, tá? Mas existe novo ainda. Aí você já vai ter uma ideia, né? Ah, me interessei pelo violão. Se for útil pra você, então, é importante você apoiar com o like. Sempre estou postando algumas novidades, algumas coisas aí que eu vejo que muitas vezes não tem vídeo aqui no YouTube. Estou ensinando algumas músicas, algum solo, sempre algum material interessante sobre música, ok? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente você e a sua família. Valeu! Valeu! Amém.